E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livreiro em Casa e o vídeo de hoje é a volta de novo do quadro de favoritos e odiados ou melhores e piores coisas que eu consumi aí nos últimos tempos então eu falo de livro, mas eu também falo de música, de série, de filme falo de um monte de coisa aí de cultura pop que eu consumo muito e que eu gosto muito de trazer aqui pro canal acho que alguns de vocês gostam, não é todo mundo que gosta não é o meu vídeo mais assistido, não é o meu vídeo que bomba mais mas ainda tem um público muito legal e que eu gosto muito de trocar e falar sobre esses assuntos porque gente, eu vou falar pra vocês eu acho que eu consumo muito mais música, por exemplo e até mesmo televisão do que livros acho que televisão não tanto, televisão é menos hoje, já foi muito mais mas música gente, eu ouço música o tempo todo eu sei acho que mais de música do que de livro então eu quero trazer também esses assuntos pra cá de vez em quando pra gente falar de outras coisas que não seja só livro, 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 livro três vezes na semana livro não precisa, naquelas, precisa sim mas esse vídeo é um dos poucos que a gente fala de algumas outras coisas mas também vamos falar de livro enfim, antes da gente começar, por favor, se você não é inscrito no canal ainda se inscreve que me ajuda demais, demais, demais só preciso de uma conta Google escreve você, escreve seus amigos, escreve sua família escreve todo mundo que ajuda demais, beleza? eu tô no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Telegram, no TikTok tô em tudo quanto é lugar, tá? não deixa de me seguir, todos os links estão aqui na descrição do vídeo se você for comprar qualquer coisa no site da Amazon qualquer coisa, não deixa de usar o link aqui do canal que é uma forma de ajudar muito o criador de conteúdo que você gosta se você gosta de mim mais ainda e quer me ajudar mais um pouco considere se tornar um apoiador aqui do canal também na descrição tem o link e lá tem todas as recompensas que você ganha se você for apoiador e agora a gente tem a lojinha do canal também que eu tô aqui usando a minha camiseta de... quer dizer, camiseta, tô usando meu moletom de Evelyn Hugo esse é um moletom básico, ele não tem capuz, tá vendo? mas ele é um moletom de manga comprida é que eu gosto de usar com a manguinha assim, né? puxada pra cá, até porque não tá tanto frio hoje mas é meu moletom de Evelyn Hugo que tá escrito Never Let Anyone Make You Feel Ordinary e aí tem Evelyn Hugo aqui embaixo é uma frase dela do livro que eu adoro e eu gosto muito de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo então eu precisei fazer essa homenagem se você quiser essa estampa ou outras estampas tem mais três outras estampas em vários outros formatos e até poster o link também da lojinha do canal com a Loja a parceria do Livraria em Casa com a Loja tá aqui na descrição, beleza? vambora! se você não viu o último vídeo de Favoritos e Decepções eu vou deixar aqui na descrição pra você ir lá assistir esse é um vídeo que eu não gosto de fazer mensal eu não gosto de fazer nada muito mensal, tá? porque eu fico muito pressionado cobranças e tal de fazer as coisas dentro do mês eu detesto então eu faço esse vídeo esporadicamente eu acho que já tem mais de um mês que eu fiz o outro vídeo mas já chegou a hora que eu falei não, eu acho que esse vídeo encaixa agora acho que dá pra gente fazer alguma coisa legal e aí eu resolvi fazer o Favoritos e Odiados de novo pra vocês espero que vocês gostem das dicas eu começo sempre pelas coisas que eu mais gostei e depois eu vou pras coisas que eu não gostei tanto assim que eu sei que as que eu não gostei são um pouco mais polêmicas mas eu vou começar então com as dicas boas com as coisas legais acho que algumas vocês já devem conhecer mas mesmo assim, talvez não e sempre eu deixo aqui na descrição do vídeo mais detalhes das coisas que eu falei, tá? pra vocês não terem que ficar correndo atrás de nome ai, que nome que ele falou eu deixo aqui embaixo pra vocês irem lá e procurar enfim, música ou série sei lá onde que é na Netflix, na HBO enfim, vai estar tudo aqui na descrição, beleza? e também no final eu sempre faço um pouco o que que eu tô animado pra assistir em breve, né? então eu vou falar de algumas coisas coisas que vão ser lançadas aí pelos streamings ou não até pela TV aberta dessa vez tem uma coisa de TV aberta pelos próximos tempos não necessariamente pelo próximo mês mas tem muita coisa de próximo mês mas também coisas aí dos próximos tempos que eu já quero deixar dito aqui pra vocês que eu quero consumir assim que sair começar então pelos favoritos eu vou começar por livro logo porque é um pouco mais simples a gente já sabe o que a gente tá falando aqui quem me acompanha talvez saiba um pouco mais esse é um livro que eu não falei no canal porque é um livro que eu li recentemente e eu li em leitura conjunta com meus apoiadores aqui do Catarse se você não sabe já falei tá aqui na descrição o link pra você ir lá se inscrever a gente vai ler pra esse mês de setembro pra nossa próxima live que vai ser em outubro a gente vai ler Você Me Ganhou no Olá da Alexis Daria então se você quiser apoiar o canal e já participar dessa leitura conjunta dessa live o link tá aqui embaixo na descrição tá? pra você ir lá e saber mais detalhes mas a gente vai ler esse livro agora durante setembro mas durante o mês de agosto a gente leu O Clube do Crime das Quintas-Feiras do Richard Oseman esse é um livro que saiu recentemente pela Intrínseca até ele saiu pelo Intrínsecos primeiro ele é um thriller mas ele é um thriller engraçado tá? ele não tem a intenção de ser aquele thriller que vai te deixar tenso e com medo e blá 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 ele é um livro de suspense mas ele é um livro pra ser engraçado é um livro britânico inclusive as editoras eles vendem esse livro como o maior sucesso britânico literário desde Harry Potter e aí eu fiquei meu Deus como assim? eu nem ouvia muito falar desse livro eu realmente descobri desse livro na última live de apoiadores que a gente tava debatendo qual livro seria o livro do mês e aí esse livro foi escolhido e ganhou e a gente leu e foi muito interessante assim eu vou falar pra vocês que tem muito tempo que eu não leio um livro bom tá? se você pegar a minha última lista de livros que eu li recentemente eu vou dizer pra vocês só pra vocês entenderem tá? como é que tá difícil achar um livro favorito aqui ó nos últimos tempos eu li Corte de Asas e Ruína eu li A Garota do Lago eu li 365 Dias eu li O Acordo eu li esse livro e agora eu li Corte de Gelo Estrelas então assim não tem muito livro bom aqui nessa lista desculpa mas assim livros incríveis não tem mas o Clube do Crime foi um livro que eu realmente gostei de ler ele é um livro que conta a história de idosos que moram num condomínio fechado para idosos tá? eles são aposentados e tal e eles moram nesse condomínio fechado que eles tem uma supervisão ali tem umas atividades em conjunto etc e aí eles tem um clube que eles discutem crimes que já aconteceram aí ao redor do mundo toda quinta-feira eles se encontram para falar sobre crimes até que o cara que é empreiteiro ali do lugar né ele é um cara que faz as obras que ajudou a construir o lugar ele é assassinado em casa e aí os idosos os senhores né os vovôs ali desse clube resolvem que eles vão investigar o caso obviamente a polícia também vai investigar e eles vão ter a ajuda da polícia ali para investigar mas eles estão sempre mais à frente do que a polícia até porque os vovôs eles têm passados interessantes né uma a gente não entende muito bem o que ela foi se ela foi uma espiã se ela foi uma policial mas ela sabe muita coisa ela já sabia já participou de muita coisa ela já conheceu muita gente uma outra é enfermeira o outro é psiquiatra o outro já não me lembro o que é então assim eles todos eles sabem muito bem coisas ferimentos motivações das pessoas e tem contatos em vários lugares para ver coisas enfim eles começam a investigar depois acontece uma outra morte mais para frente eles também investigam enfim é um livro muito legal é um livro que eu achei muito divertido eu achei engraçado é um humor britânico então não é todo mundo que vai achar engraçado mas eu achei engraçado é um humor parecido até com o humor de gente ansiosa que é um livro sueco já falei milhões de vezes aqui no canal mas ele é um humor específico eu adorei o livro mas assim eu não dei cinco estrelas para o livro e não favoritei porque eu acho que é um livro confuso ele é um livro confuso acontece muita coisa gente acontece muita coisa uma morte não tem muita relação com a outra é uma loucura eu achei que o autor podia ter sido um pouco mais objetivo e ter feito uma coisa um pouco mais linear mas ela é um pouco confusa tudo bem nem necessariamente as coisas não precisam ser tão simples assim mas eu achei que exagerou um pouco na confusão o livro já vai ter continuação vai sair agora em setembro pela intrínseca e além de tudo os direitos do livro para serem adaptados para filme foram comprados pela produtora do Steven Spielberg e foi uma guerra tá gente foram nove estúdios tentando comprar e o Steven Spielberg conseguiu comprar então em breve quem sabe a gente vai ver aí o filme ou série sei lá eu acho que tinha que ser uma série da HBO do clube do crime das quintas-feiras até porque eu acho que seriam episódios para a gente ir entendendo tudo com calma agora vamos para a música e música eu tenho um monte de coisa para falar para vocês então eu vou ser resumido tá senão a gente vai ficar aqui duas horas Kim Petrus acabou de lançar uma música que eu adorei que chama Future Starts Now vou deixar o link aqui embaixo para o nome sei lá não sei se tem clipe ainda mas eu vou deixar o nome aqui na descrição para você procurar se você quiser procurar no seu Spotify etc eu amo a Kim Petrus eu não vou negar para vocês que eu amo a Kim Petrus tem obviamente tem muito sintetizador na voz tem muito autotune tem muita coisa ali mas eu gosto muito a Kim Petrus é uma menina trans o único defeito dela é que realmente quem agencia ali a carreira quem está muito próximo dela é o Dr. Luke que a gente sabe que teve uma série de problemas com várias mulheres como por exemplo a Kesha né e várias outras cantoras já vieram ao público para falar mal do cara e para falar que o cara é abusivo que o cara é assedia e tal então assim esse é o pior o pior o pior das coisas mas ao mesmo tempo eu não tenho coragem de cancelar uma mulher trans por causa do Dr. Luke entendeu então assim é muito difícil porque eu realmente gosto muito da Kim Petrus eu gosto muito das músicas dela e essa música nova é muito legal ela já começa super animada e não sei funcionou muito bem para mim outra música que saiu recentemente que eu gostei muito da música e do clipe foi Mood Ring da Lorde foi o último single que ela lançou porque ela lançou Solar Power que é uma música que eu gosto mas demorou para funcionar para mim eu achei ela um pouco difícil lenta mas depois eu consegui aproveitar e gostar depois ela lançou Stone in the Nail Salon acho que esse é o nome é Nail Nail Salon já não lembro agora mas que não teve clipe teve só mas a música foi divulgada antes do lançamento do álbum ela lançou Mood Ring alguns dias antes do lançamento do álbum lançou a música e o clipe tudo junto e eu gostei bastante da música e do clipe mas assim eu sei que muita gente não vai gostar tem uma vibe meio anos 90 e tal eu gosto muito eu acho que a Lorde está lindíssima está cada vez mais bonita e eu gostei muito dessa música eu gostei muito, muito, muito mesmo achei muito gostosa eu tenho ouvido muito cada vez que eu ouço eu fico mais envolvido na música mas ela não é uma música que explode ela é uma música lentinha gostosinha mas eu acho muito boa outra coisa que eu preciso indicar pra vocês gente é o álbum inteiro do Ben Platt o Ben Platt acabou de lançar um álbum que chama Reverie muito, muito bom muito bom o Ben Platt pra quem não lembra ele ficou muito famoso recentemente porque ele foi o homem que deu a voz ao Ivan Hansen o personagem Ivan Hansen do musical Dear Ivan Hansen ou querido Ivan Hansen que tem até livro publicado no Brasil querido Ivan Hansen quem fez a capa foi o Victor Martins inclusive ele foi o originário do papel do Ivan Hansen o primeiro ator que fez o papel eu já assisti o musical na Broadway mas ele não era mais com o Ben Platt era com outro cara que muito ruim inclusive que não conseguia atingir as notas e o Ben Platt tem uma voz incrível ele já fez vários outros musicais da Broadway famosos também e ele fez também na Netflix The Politician recentemente saiu uma série na Netflix que já foi cancelada eu acho eu acho que foi cancelada se não foi será porque o desempenho não foi bom mas é The Politician que ele era o personagem principal se eu não me engano então o Ben Platt ele caiu aí nas graças de Hollywood muita gente conhecendo ele ele lançou agora esse álbum chamado Reverie e eu gosto de todas as músicas praticamente gente mas eu vou indicar algumas que eu gostei mais e vou deixar escrito aqui na descrição pra facilitar Childhood Bedroom é muito boa I Wanna Love You But I Don't é muito boa Dance With You é muito boa Chasing You e Imagine são as 5 melhores músicas do álbum são essas que eu vou deixar aqui na descrição mas ouçam o álbum inteiro ele ainda tem essa coisa Broadway um pouco sabe um pouco musical mas ele modernizou um pouco mais esse álbum então ele tem uma vibe meio Troy Sivan bem pegando um Troy Sivan ali mas ele ainda tem umas referências de anos 80 sabe que eu acho que ficaram muito legais tipo I Wanna Love You But I Don't parece que é uma música dos anos 80 é muito boa outro álbum que eu amei muito se chama Planet Her e é um álbum novo da Doja Cat que eu acho maravilhoso esse álbum tem um monte de música muito boa e que tão bombando tem o grande hit atual do Tik Tok que é o Woman tem Need to Know que também bombou pelo menos eu acho que bombou eu adoro eu vi o clipe eu amo Kiss Me More que foi o primeiro single eu acho desse álbum que é com a ZA e é muito bom e bombou muito essa música bombou horrores bombou muito 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 a Doja Cat tá muito bombada né ela tá bombadíssima tudo que ela lança vai bem eu não sei se ela lançou ainda ou não mas eu acho que ela vai lançar e essa é a minha música preferida do álbum chama I Don't Do Drugs que é com a Ariana Grande mas gente eu adoro esse álbum eu acho que a Doja Cat ela tem uma coisa que assim ela faz rap muito bem mas ela canta muito bem então as músicas tem um balanço muito bom porque você vê por exemplo Cardi B, Nicki Minaj e tal a Nicki é até um pouco mais elas são muito boas do rap mas sem precisão de alguém pra fazer a cantoria ali na hora do refrão sabe e a Doja Cat ela é muito versátil ela faz tudo sozinha ela é maravilhosa eu sei que tem algumas coisas aí da Doja Cat que eu preciso pesquisar mais explicando polêmicas envolvendo Doja Cat eu sei que tem algumas questões envolvendo Doja Cat que são polêmicas eu sei que tem mas eu não sei quais que são eu não sei os detalhes eu preciso pesquisar mais a fundo mas eu já ouvi alguns cancelamentos da Doja Cat que eu tenho um pouco de medo porque eu realmente gosto muito dela como cantora acho muito bom meu Deus começou a tocar uma música aqui dela mesmo inclusive a própria ouviu e pra finalizar obviamente eu não poderia falar de um dos grandes lançamentos do ano que é o Happier Than Ever da Billie Eilish eu tenho que dizer pra vocês que eu verdadeiramente não sou um grande fã da Billie normalmente eu não ouço muitas coisas eu só ouço os singles e mesmo assim eu não ouço com frequência mas essa música eu gosto muito principalmente da metade do final da hora que a música explode era uma coisa que eu não estava acostumado a ver na Billie então eu gostei muito acho que agora está todo mundo querendo fazer o seu lado o seu rockzinho né a Olivia Rodrigo veio aí com Good For You e bombou e todo mundo relembrou que gostava de Paramore etc então a Billie Eilish fez essa música que tem essa vibe guitarra que pega esse rockzinho fui ouvir uma música da Halsey ontem do álbum novo dela e rock também eu falei gente o que está acontecendo voltamos voltamos para o Grunge voltamos para o For Fun aquelas então está todo mundo meio Paramore e eu amo eu adoro Paramore Paramore é uma das minhas bandas preferidas então está tudo bem continuem para filme gente eu quero falar para vocês que é um documentário antigo da Netflix mas que entrou de novo aí no hype todo mundo falando dele é o Três Estranhos Idênticos é um documentário que conta a história de três irmãos que é o Robert o Eddie e o David e é uma história muito louca dos Estados Unidos eles são americanos eu não vou contar tudo para não estragar o documentário para vocês assistirem mas assim um menino foi para a faculdade e aí todo mundo na faculdade começou a confundir ele com outro menino que já não estava mais na faculdade e aí ele ficou como assim todo mundo falou gente mas você é igual você é igual você é igual até que uma pessoa falou vem cá peraí você é muito igual não é possível que você não seja ele e aí juntou os dois e eles falaram gente ele encontrou o irmão gêmeo e falou meu Deus somos iguais aconteceu alguma coisa aí somos gêmeos que foram criados separados e aí isso foi para a imprensa depois de 19 anos e não sei o que e blá blá e aí nisso um outro menino que era igual a eles viu no jornal os dois e falou peraí mas eu sou igual a eles dois também e aí esse menino foi para o jornal e identificou e acharam os gêmeos e aí os três se encontraram e na verdade eles eram trigêmeos que foram criados separadamente cada um por uma família três obviamente adotados criados cada um por uma família e aí virou um grande sucesso nos Estados Unidos eles foram convidados para um monte de programa e eles eram muito parecidos eles gostavam das coisas parecidas mesmo sem se conhecer e tal ficaram muito amigos e não sei o que só que depois a gente vai descobrir que isso tudo na verdade eles foram criados separados por uma razão então tem uma explicação muito bizarra sobre essa história esse é um documentário de 2018 2018 da Netflix mas que voltou a bombar pelo menos aqui no Brasil recentemente e eu fiquei chocado gente isso é um documentário não é um filme um filme de ficção é um documentário então assim isso aconteceu na vida real e aconteceram outros casos de outros irmãos gêmeos nos Estados Unidos de questões similares então assistam se você quiser saber porque que esses trigêmeos não se conheceram até os 19 anos de idade o que que tava rolando ali por trás dessa coisa toda é muito louco gente é muito bom de verdade e de série pra gente finalizar os favoritos eu não posso deixar de falar pra vocês de Generation da HBO Generation é uma série que ela tem até alguns atores não muito conhecidos mas tem gente que veio de Midsommar Midsommar é assim que pronuncia eu sempre nunca sei se você fala o nome desse filme certo ou errado mas vários outros atores são atores iniciantes e tal que tão começando ela é uma série bem pra quem gosta de skins praticamente ela vai acompanhar a vida de jovens de uma escola ali específica e o que é mais legal desde o primeiro episódio que você vai ver o primeiro episódio ele tem uma forma de contar a história que é muito boa porque ele primeiro vai contando o ponto de vista de um dos jovens na escola naquele dia e aí aquele jovem vai fazendo várias coisas né vai fazendo várias coisas aí daqui a pouco a gente vai ver o ponto de vista de um outro jovem só que aí o outro jovem ele esbarra a história deles barra na história do primeiro meu Deus a polícia Sarah JMS chegou ou é a Anna Todd Jamie Maguire Jamie Maguire vai me buscar e aí as histórias elas se cruzam e aí você vai vendo tipo o menino fez um negócio falou com alguém rapidamente aqui e aí você vai acompanhar a vida daquela pessoa que ele falou rapidamente então você vai vendo várias vezes no mesmo dia várias vezes as histórias uma tocando na outra de personagens diferentes esse é o primeiro episódio é muito legal e também toca What's Your Pleasure da Jessie Ware que é uma música maravilhosa de uma cantora que eu amo muito então não deixem de ouvir mas é isso vai acompanhar a vida dos jovens a série tem 16 episódios de meia hora mas gente é muito divertido assim é drama mas é comédia é engraçado mas você chora tem várias coisas acontecendo é uma vida de jovens como normais mas eu achei muito bom muito bom achei muito divertido eu achei engraçadíssimo eu gritava de rir assistindo aqui em casa então se você não viu ainda é da HBO tá no HBO Max pra quem tem em casa eu achei gente muito boa uma das melhores séries que eu não vi há muito tempo sério assistam agora vamos entrar na parte dos odiados dos piores eu tô falando odiado tô exagerando aqui tá não me entendam mal eu vou deixar claro aqui algumas coisas que eu não gostei muito mas são as piores coisas que eu consumi dentro dessas categorias que eu sempre separo aqui pra esse vídeo então de música eu vou falar de happier than ever de novo vou ser muito criticado vou ser cancelado agora pelos fãs de Billie Eilish olha só não tô falando mal da música mas a música ela tomou uma decisão criativa que eu não curti quando a música entra no ápice né que entra bateria a guitarra tudo junto né lá pro final ela coloca um efeito de caixa de som estourada então o som ele fica meio arranhado sabe ele fica meio estranho primeira vez que eu ouvi no meu fone de ouvido eu falei nossa gente essa versão do Spotify tá com problema e aí fui procurar uma outra versão e aí fui procurar no YouTube e tal e eu sempre achei meio ruim claro que o YouTube no vídeo eu achei que você percebe menos por incrível que pareça mas no fone de ouvido no Spotify eu achei eu senti muito ainda mais se você ouve no próprio som do celular é horrível porque o som do celular já não é muito bom né tipo o alto-falante do celular e assim isso me incomoda um pouco porque eu sou muito chato com som eu sei que foi uma escolha uma escolha ali artística pra sei lá demonstrar rebeldia agressividade e tal e vamos colocar isso aqui explodido e tal mas eu acho assim eu que sou perfeccionista de música quando o fone de ouvido não é incrível de bom eu não nem quero se o fone de ouvido tá com um sem fone um sem funcionar e o outro funcionando não quero um meio sem funcionar pela metade o outro não quero tem que ser perfeito o som tem que ser perfeito e aí quando eu cheguei nisso foi bizarro porque eu falei meu Deus tem algum problema né na música a música tá com algum defeito e aí depois eu fui pesquisando no Google e todo mundo falando não é isso mesmo mas ao mesmo tempo eu vi que essa música foi produzida com Dolby Atmos e tal que é uma tecnologia diferenciada mas se você não tem dispositivos que tenham a tecnologia Dolby Atmos você nem vai conseguir aproveitar tão bem assim o ponto é eu achei que me pareceu mais um defeito do que eu acho com a linha artística então me perdoem mas eu não gostei desse dessa coisa na música só outra coisa que eu não gostei de música também é o resto do álbum da Lorde bom a Lorde acabou de lançar esse álbum novo né que eu falei agora que é o Solar Power e eu não gostei de quase nenhuma música eu até gosto de Solar Power de The Path de Oceanic Feeling até de Stone in the Nail Salon etc eu gosto mas o resto do álbum é muito lento é muito lento parece que é tudo meio igual sabe as músicas não tem muita variação eu acho assim o problema da Lorde o problema maior da Lorde é que ela vai ser sempre comparada ao Melodrama que é um dos melhores álbuns que o mundo já ouviu né que é o álbum anterior dela além disso a Lorde já tinha lançado alguns EP's antes né do Melodrama Pure Heroine e etc que são geniais que são incríveis que tem músicas maravilhosas que eu amo muito Bravado 400 Lux The Love Club eu amo muitas músicas antigas da Lorde sabe muitas 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 Buzzcut Season tem muita música boa Team muita música boa e aí o Melodrama veio pra tipo você fala meu Deus o que a Lorde fez ela destruiu a música ela é a música e ela fez muito sucesso ganhou um monte de prêmio e tal e aí a minha expectativa pra esse álbum era muito grande e eu acho que ele é 5% do que os outros álbuns foram entendeu então assim mesmo Mood Ring que é uma música que eu gosto que eu gostei muito que é a minha música preferida do álbum eu não acho que ela entregou o que ela o que eu queria que ela entregasse o que eu esperava que ela entregasse mas ela já deu várias entrevistas dizendo que ela não tá nem aí pra isso ela já tem dinheiro suficiente pra viver o resto da vida sem precisar fazer mais nada mais nenhuma música e que ela quer fazer o que é importante pra ela tudo bem show tá ótimo artista tem que fazer mesmo o que é importante pra ele mas eu como consumidor não vou consumir como eu consumi os outros álbuns dela então pra mim não foi um álbum que eu gostei eu falei de música antes de falar de livro né eu deveria ter falado de livro pra seguir a mesma ordem ah meu, tá escurecendo eu tô ficando tudo tá tudo de noite aqui em casa de livro o livro que eu não gostei o livro recente que eu mais odiei de todos é o 365 dias já falei já fiz um vídeo sobre esse livro aqui no canal vou deixar até o link pra você assistir se você não viu ainda é um livro horrível que conta a história de uma mulher que é sequestrada por um cara que quer que ela se apaixone por ele ele dá um ano pra ela pra ela se apaixonar por ele enquanto isso ele tem a família dela também na mira né se ela fizer alguma coisa ele vai matar a família dela também tá meio que isso e é pra ser um livro erótico é um livro de romance tá não é pra ser um livro de suspense policial não é pra ser um livro romântico é tá ele é o livro que deu origem ao filme 365 DNI da Netflix que eu também acho um grande de serviço péssimo já falei horrores aqui também e assim eu não tenho mais palavras pra falar desse livro é horrível é uma grande bomba o livro é mal escrito e ainda tem uma história ruim dessa então pelo amor de Deus agora eu quero falar de filme com vocês eu vou falar de um filme que é até complexo pra eu falar porque eu de uma certa forma eu trabalhei um pouco nesse filme muito pouco mas eu trabalhei um pouco nesse filme que é o Carnaval o Carnaval é um filme recente que saiu na Netflix ele foi lançado em junho e tem como atrizes eu não vou lembrar todos os nomes sem ler é a Giovanna Cordeiro a Bruna Inocêncio a Samia Pascotto a GK e a Flávia Pavanelli então essas são as 5 atrizes que fizeram o filme mas ele conta a história de 4 amigas que vão pra Salvador passar o Carnaval lá eu não sei se pela primeira vez mas eu acho que sim pela primeira vez e cada amiga ela é um pouco diferente uma da outra então tem uma amiga que é nerd que tá indo ali meio que sem saber muito o que tá fazendo ali tem uma amiga que é meio romântica que é a nossa personagem que é a nossa personagem meio que principal tem a amiga que ia pegar todo mundo e tem a amiga que tem um trauma sabe ela já teve um problema com multidão então ela tem medo de lugar com aglomeração e tal todos nós pós pandemia vamos ter esse medo de aglomeração então ela tem medo de aglomeração mal sabia ela que ela era uma grande percursora do que seria o mundo pós-Covid mas é isso aí esse filme ele foi feito ele foi gravado praticamente inteiro pré-Covid e ele foi interrompido ele tinha uma semana pra terminar a filmagem e ele foi interrompido por causa do Covid em março do ano passado e aí depois disso quando as coisas diminuíram um pouco e a gente fez os protocolos e tal a gente conseguiu gravar a última semana dele que faltava tecnicamente eu acho que é um filme muito bom no sentido de as filmagens ficaram incríveis assim eles conseguiram pegar Salvador no melhor momento sabe cenas maravilhosas venderam a Bahia perfeitamente assim o filme ficou muito bonito muito bem feito a produção ficou muito bem feita o meu problema maior é o roteiro e as atuações também claro né eu acho que a proposta do filme ele é pra ser um filme realmente água com açúcar divertidinho pra família pra você assistir ali de bobeira sem pensar muito escapismo total beleza sabemos disso mas eu acho que ele é um pouco clichê demais até sabe eu acho que tem uma coisa só nesse filme que não é clichê que é a coisa da menina que tem medo da aglomeração eu achei isso muito interessante né eu acho que foi bem interessante a gente ver isso e tal porque tem pessoas que tem realmente problema com isso tem ansiedade crise de ansiedade no meio do público e tal e a gente sabe que isso pode acontecer de resto foi um pouco clichê então assim bem sessão da tarde bem 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 sessão da tarde pra essa proposta pra esse público pra um público mais jovem vai funcionar super bem todo mundo vai gostar eu sou um público um pouco mais velho um pouco mais chato então eu não gosto sessão da tarde então pra mim não funcionou mas eu quis ver porque é um filme da Netflix nacional porque eu trabalhava na empresa quando o filme foi produzido eu não trabalhei ativamente nesse filme tá não foi um filme que eu fiz a parte financeira porque eu trabalhei como gerente financeiro em várias outras coisas em vários outros projetos da Netflix Brasil esse não foi um deles mas eu queria ver pra prestigiar gostar e tal dei a minha audiência não acho que é um filme ruim não é um filme odiado não foi o pior filme que eu já vi na minha vida mas não é pra mim entendeu não é pro meu público então de tudo que eu assisti nos últimos tempos realmente foi o que eu menos gostei por isso que ele apareceu aqui nessa lista mas eu não assisti muitos filmes também então também não posso falar muito porque não é como se eu tivesse assistido muito filme pra esse ter sido o pior de todos mas realmente não gostei muito perdão galera da Netflix que pode estar me assistindo tomara que não estejam é porque eu trabalhei com várias pessoas que fizeram parte do filme e pra finalizar esse vídeo vamos falar de série e é muito engraçado essa escolha porque assim eu vou falar pra vocês de The Flight Attendant que é uma série da HBO que eu falei no meu vídeo anterior do livro que eu li pra ver a série e eu falei em algum momento eu vou ver a série vou falar aqui no canal blá 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 e aí eu continuei assistindo a série e assim gente não funcionou pra mim não funcionou mas por que que não funcionou pra mim? pra mim eu acho que The Flight Attendant é uma série da HBO já falei isso? não funciona pra mim porque eu li o livro e o livro ele tem um tom diferente da série então só resgatando pra quem não se lembra o livro e a série contam a história de uma comissária de bordo que acorda no caso da série em Bangkok ela acorda ela transou com um cara de madrugada um passageiro do voo que ela fez indo pra Bangkok ela saiu com esse cara ela transou com esse cara ela dormiu com esse cara e quando ela acorda de manhã no quarto do hotel dele ele está assassinado do lado dela e aí ela fica desesperada porque ela fica com medo de ficar presa em Bangkok até porque Bangkok é um lugar que a justiça é meio estranha pelo menos a série vende assim eu sei lá como é que Bangkok é e aí tem muito machismo etc e ela acha que ela vai acabar nunca conseguindo voltar para os Estados Unidos se ela ficar ali e aí ela resolve fugir embora pegar o voo dela da volta trabalhar no voo da volta e fingir que nada aconteceu mas obviamente ela sabe que vai ser difícil ela escapar dessa porque tem câmera no hotel tem câmera em todo quanto é lugar na rua etc e ela foi vista e todo mundo sabe que ela estava ali de alguma forma e ela vai ter que se desenrolar dessa história como um todo aí mesmo estando de volta nos Estados Unidos então assim um livro muito bom eu dei 5 shows favoritei um dos melhores thrillers que eu li esse ano adorei achei incrível maravilhoso a série ela quer ser uma dramédia e aí é que me incomoda assim eu gosto de dramédia acabei de falar de Generation e tal mas ela tenta ser um pouco parecido com Desperate Housewives e tal sabe que é aquela série que tem um drama mas tem uma comédia ali por trás e o problema pra mim é que eu adorei o livro e o livro tem um tom diferente entendeu tem uma vibe diferente a série ela tem no equipe de roteiristas ela tem o autor do livro também que é o Chris Bojalian Bojalian sei lá então assim ele participou da decisão criativa disso tudo mas assim eu não sei até que ponto ele também falou ah beleza estúdio vamos fazer do jeito que vocês querem porque em televisão gente é assim que as coisas funcionam tá alguém quer vender um livro alguém quer vender um roteiro o canal de televisão vai pegar e vai fazer assim nossa que legal risca, 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 risca risca, escreve isso de novo faz isso de novo muda isso tira esse personagem cria outro personagem é assim sempre televisão é pior do que cinema gente televisão muda-se muita coisa mesmo porque o canal acha que aquele personagem não tem profundidade porque ele acha que aquele personagem não tem porque existir porque precisa de um personagem pra fazer um fio condutor aí cria-se um personagem porque o tom é muito pesado porque o tom é muito leve porque isso aqui se resolve muito rápido porque tem muito pouco car... então assim sempre muda muita coisa sempre, sempre, sempre ainda mais quando é pra adaptar pra série porque precisa encher uma linguiça né você vê muito livro é adaptado pra filme uma hora e meia duas horas você vai adaptar um livro do mesmo tamanho pra uma série que você vai ficar às vezes dez horas oito horas dez horas de conteúdo você vai ter que encher muita linguiça então criam-se personagens novos né criam-se outros casos outras coisas e tal então eu não sei até que ponto o autor se sentiu talvez realmente ele embarcou nessa ou ele falou ah gente eu preciso da grana meu livro vai ficar famoso pra cacete então deixa o povo fazer o que eles quiserem ah quer botar vamos fazer uma palhaçada vamos fazer uma comédia vamos fazer uma comédia então acho que pode ser que tenha acontecido isso não saberemos nunca saberemos é o que aconteceu eu achei que virou um grande boberol entendeu quem viu a série vai ver tinha que ter umas encenações sabe o cara que morreu ele volta pra conversar com a mulher e aí ele fica conversando com ela eu fico o que que é isso o que que tá acontecendo sabe não é um flashback é tipo uma é como na cabeça da mulher ela está de volta no quarto do hotel interagindo com o morto eu falo gente mas o porquê isso o que que tá acontecendo que decisão criativa foi essa então assim pra mim não funcionou a menina é muito burra na série entendeu diferente do livro que ela é mais inteligente ela é muito burra na série e eu fico miga me ajuda a te ajudar entendeu tu tá se comprometendo cada vez mais amiga não tem como te defender vai me irritando vai me irritando muito então assim eu achei que não foi uma produção tão bem feita tão legal quanto eu esperava quanto eu queria principalmente por eu confiar muito na HBO mas eu achei muito cara de série de TV aberta é talvez até seja não sei porque HBO Max ela junta um monte de canal né dentro de uma coisa só eu não sei se The Flying Attendant era para HBO especificamente mas eu não achei muito cara de HBO achei bem comercial zona popular zona clichê zona assim então é isso poderia ser muito melhor mas o livro é bem infinitamente melhor e aí eu acabei abandonando a série e falei ah gente ai tá muito chato tem tanta coisa pra assistir sabe vamos assistir coisa boa e agora eu vou falar pra vocês o que que eu tô animado pra assistir né que eu sempre boto aqui no finalzinho e já dou mais datas pra vocês saberem agora no dia 3 de setembro então acho que esse vídeo vai sair depois dessa data não sei não me lembro talvez não não sei não sei quando que esse vídeo vai sair mas dia 3 de setembro estreia La Casa de Papel quinta temporada parte 1 eu acho que vão ser duas partes então mais pra frente deve sair a parte 2 agora vai sair a parte 1 e eu assim gente eu não posso falar pra vocês que La Casa de Papel é um guilty pleasure guilty pleasure é aquele prazer que você tem vergonha de admitir que tem eu não gostava eu odiava essa série aí meu namorado comecei a namorar meu namorado falou precisamos assistir a nova temporada de La Casa de Papel e eu falei eu não gosto dessa série aí ele falou não importa vamos assistir juntos então tem que assistir desde o início beleza vamos assistir desde o início aí a gente assistiu todas as temporadas desde o início e eu amei é bom? não não é incrível não é qualquer coisa mas eu acho bem feito eu acho divertido eu acho engraçado eu acho interessante então eu fico assistindo o Atraco ali e eu tô doido pra saber como é que vai terminar porque a quinta temporada vai ser a última finalmente né do grande fenômeno que mudou a história da Netflix no mundo inteiro no dia 8 de setembro estreia The Circle terceira temporada de novo gente eu falei meu Deus tá muito cedo pra sair The Circle de novo não porque eu falei de The Circle segunda temporada no meu último vídeo de favoritos já vai sair uma terceira temporada então eu tô muito empolgado porque eu adoro The Circle é um formato que eu gosto de assistir embora eu ache que é muito parece um pouco forçado sabe as pessoas conversam dois dias já estão melhores amigos te odeio te amo sei lá mas de férias com eles também é assim eu assisto né no dia 15 de setembro estreia um documentário que eu tô muito curioso pra assistir na Netflix também tudo isso que eu falei é Netflix né óbvio estreia Schumacher é um documentário que vai falar sobre a vida do Schumacher e assim primeira coisa eu sempre gostei de Fórmula 1 hoje em dia eu não consumo mais mas quando eu era criança adolescente eu consumia muito Fórmula 1 porque eu adoro carro adoro corrida de carro adoro batida de carro adoro ver batida que horror mas eu gosto então não batida de carro na rua eu gosto de ver batida de carro em corrida de Fórmula 1 que horror também porque pessoas morrem inclusive cena mas eu adoro ver tretas confusões e tal porque normalmente não morre ninguém né e eu quero muito ver o Schumacher por causa disso e também porque a história dele né o que aconteceu com ele e tal em coma blá 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 eu tenho muita curiosidade pra ver um pouco mais sobre essa história então quero muito assistir e no dia 22 de setembro vai estrear um filme na Netflix que chama Intrusion que eu tô curioso pra ver o que será disso porque é um filme sobre um casal que tem a casa invadida e eu adoro essas histórias de casa invadida de bandido invadindo casa porque é o primeiro que eu tenho muito medo disso acontecer e o segundo que eu acho muito interessante mesmo então vai contar um pouco dessa história e depois a mulher vai descobrir que tem toda uma explicação de porque a casa dela foi invadida tem uma história sabe que eu acho que é mais profunda do que isso mas eu acho que vai ser bom o filme não, não acho mas eu tô curioso por causa da sinopse e por fim uma coisa que eu tô muito ansioso que eu não sei quando vai estrear mas eu não acho que vai ser setembro eu acho que vai ser outubro ou novembro e é Verdades Secretas segunda temporada digamos assim né continuação de Verdades Secretas que eu adorei a primeira embora eu ache assim tem um monte de problema tá tem problemas assim clássicos de problema mesmo de ser ruim e tem problemas de problemáticos né quem lembra Verdades Secretas 1 muito assim muita gordofobia muita gordofobia tem umas coisas assim que eu acho que nada a ver sabe o personagem gay meio que se deixando de ser gay umas coisas que eu acho que eu fico meio o que que tá acontecendo mas de resto eu achei uma série uma novela interessante e é raro assistir uma novela que eu gosto tá muito raro é uma minissérie não é uma novela é uma minissérie mas mesmo assim 60 e poucos episódios eu não tô acostumado a assistir isso tudo de televisão então fiquei curioso tô curioso pra ver a próxima temporada mas vai ser Guilty Pleasure também sabe vou assistir só pra matar uma curiosidade interna até porque eu acho que não vai ser boa eu acho que não vai ser boa eu já ouvi falar que não é boa que não vai ser não ficou boa que não vai ficar boa porque muitos personagens não vão estar na segunda temporada entendeu personagens legais da primeira então sei lá mas vou assistir vou assistir bom gente é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo desse formato de novo que eu fiz por favor comenta aqui embaixo tudo que eu falei dá like nesse vídeo pra eu saber que vocês gostaram pra eu fazer um próximo tá porque se vocês não gostarem eu não vou ter não vai ter próximo então tem que comentar tem que gostar tem que dar like tem que divulgar manda nos seus stories manda no seu twitter pra galera assistir porque eu adoro fazer esse tipo de vídeo embora eu não consiga fazer sempre porque eu preciso assistir muita coisa pra eu ter favoritos e odiados mas vai ter aí de tempos em tempos vai ter de volta esse quadro se vocês gostarem dele beleza é isso gente agora eu preciso almoçar pois são 3h35 da tarde e eu só tomei café hoje tá bom pra você? então tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau